Padre Moacir Anastácio, Palavras que Transformam E agora vamos meditar na Palavra de Deus que continua na Carta de São Paulo aos Romanos Quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada Realmente está escrito por amor de Ti, somos entrega à morte dia inteiro Somos tratados como gado destinado ao matadouro Mas em tudo isso, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores pela virtude daquele que nos amou Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados Nem o presente e nem o futuro e nem a potestades Nem as alturas e nem os abismos Nem outra e qualquer criatura nos poderá pastar do amor que Deus nos testemunhou em Cristo Jesus, o nosso Senhor Caros irmãos e irmãs O que pode nos separar do poder de Deus? Só o pecado Só o pecado Porque nada nesse mundo e nem no outro Poderá nos separar do amor infinito de Deus E é isso que Paulo questiona a comunidade dos romanos Quem nos separará do amor de Deus? Essa doença que você está passando Essa tribulação que você está passando Essa dificuldade que você está passando Essa situação de medo, de desespero, de confusão Nada Nada disso Por amor de Ti, Salmos entrega a morte o dia inteiro e todos os dias Diz São Paulo Por amor a você O Cristo se entregou-se E por amor a você Deus escolhe algumas pessoas Para que elas também sejam testemunhas Para que elas também dê a vida por você Que elas também morram a cada dia por você Mas em todas essas coisas de São Paulo Nós somos mais do que vencedores Pela graça de Deus Nós somos vencedores em Jesus Cristo Toma posse nessa terça-feira Tu és vencedor e vencedora no nome de Jesus Cristo Se verdadeiramente tu acredita Se verdadeiramente acredita Esse Deus que te faz vencedor todos os dias Esse Deus que te dá graça todos os dias Esse Deus que te renova todos os dias Esse Deus que te dá uma vida nova todos os dias Esse Deus que está fazendo na tua vida todos os dias É o Deus de poder É o Deus da graça É o Deus da vitória É o Deus da misericórdia É o Senhor de todas as coisas Ele que nos dá a alegria A esperança A confiança E a certeza da renovação E da transformação Queridos irmãos e irmãs Que o Senhor te conduza nessa terça-feira Que o Senhor conduza o nosso país Que nesse momento vai Nesses dias Nós vamos tomar essa decisão De escolher quem vai Coordenar Mas na verdade Quem vai coordenar Quem vai ser o presidente desse país É Jesus Cristo E nós devemos colocar nas mãos do Senhor Toda essa tribulação As pessoas dizem pra mim Padre reze, reze, reze Amado Rezar nós temos que rezar Mas nós também temos que ser racional É necessário ser racional Entre o bem e o mal Entre a direita e a esquerda Fique sempre com Deus Fique sempre com Ele E terceira Peça Que o Senhor não permita Que o mal Entre nas nossas vidas Porque o mal pode nos separar Da graça de Deus O mal pode nos separar Do amor de Deus O mal pode nos separar De Deus Pois estou persuadido Do que nem a morte E nem a vida Nem os anjos Nem os principados E nem o presente Nem o futuro E nem as potestades Mas o pecado nos separa Porque quando a gente peca A gente afasta da graça de Deus Foi o que aconteceu com Adão Adão quando pecou Ele foi para longe de Deus Deus tirou ele do paraíso Que nem eu e nem você Possamos sair do paraíso de Deus E eu te garanto A nossa vida A nossa espiritualidade A nossa igreja É o paraíso que o Senhor nos colocou E que o Senhor te abençoe e te proteja Que o Senhor volte o seu olhar para ti E ter a misericórdia de ti Que o Senhor volte o seu horto para ti E te dê a paz Que o Senhor te abençoe Com o nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Que Deus te abençoe Hoje e sempre Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam Que o Senhor te abençoe e te abençoe